Obrigado! Obrigado! Bom, para falar também, professor da Colômbia, todos os países da América Latina encontraram no governo de Lula, no governo de Dilma, com a assistência do Celso Amorim, uma defesa da soberania frente ao intento hegemônico de seguir intervindo nesses países. Por isso, nós queremos de regresso, Lula. Lula! Nós então conseguimos criar, na América do Sul, uma consciência de que era possível criar um bloco. Um bloco para pensar economia, um bloco para pensar comércio, um bloco para pensar educação e um bloco para pensar cultura. Essa é a finalidade da América do Sul. O Obama disse, nós podemos. A Dilma disse, nós queremos. E eu vou dizer, nós seremos.